Dar oportunidade às mulheres que vivem na área rural. Uma consulta pública vai selecionar projetos de todos os estados. Quem tem os detalhes é o repórter Paulo La Sálvia. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. A prioridade dos projetos é para os territórios da cidadania e as áreas atingidas por secas e chuvas no nordeste e no norte do país. Quem tem mais detalhes é Annaline Spect, do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Boa noite, Ana. O que nós podemos dizer em relação às modalidades dos projetos? Os projetos vão concorrer a três modalidades, não é isso? Boa noite, sim. São três modalidades. Modalidade de apoio a grupos produtivos, modalidade de apoio a redes de produtoras e modalidade de feiras da economia feminista e solidária. Qual é o volume de recursos para essa chamada pública e cada projeto individualmente pode receber até quanto? No total, serão aproximadamente 10 milhões de reais para apoiar todos os projetos selecionados na chamada. As modalidades de apoio, elas variam. O mínimo é 150 milhões de reais e o máximo 600 milhões de reais. A modalidade apoio a grupos produtivos varia de 150 a 250. A modalidade apoio às redes e fortalecimento de redes vai de um mínimo de 250 mil até 600 mil reais. E as feiras também começam com um mínimo de 150 até o máximo de 600 mil reais. Essa padronização de recursos tem a ver com a área de abrangência dos projetos, né? Agora, o projeto começou em 2008. Qual é o balanço que você pode fazer desde então até hoje? O Programa de Organização Produtiva das Mulheres Rurais é executado desde 2008 e já atendeu em torno de 130 mil mulheres rurais em investimento de mais ou menos 30 milhões de reais com uma abrangência em todo o território nacional com mais peso na região nordeste do país. Muito obrigado pela entrevista.